Olá meus queridos, boa tarde pra todos aí, agora a pouco nos apresentou essa nuvem né, aqui ó, o que eu tava fazendo na espada tá feita a nuvem e aqui eu já tô trabalhando sabe o que? na montanha, ó lá, mais um pedacinho pra vocês aí ó, se vocês curtir curtir e compartilha aí ó, ajudar a levar a cultura, a arte aí pro pessoal olha como é que tá ficando essa obra cara nasceu uma cachoeirinha ali no meio da montanha aqui um, uma cor mais escura nessa montanha, porque aí a vegetação vem na frente e vai ficar um pouquinho melhor é aquele com sobre tela, boa tarde pra todos